É o Hulk, tem jeito Antes de reclamar, nove jogos Seis como titular Um gol, uma assistência Após reclamar E o Pottke é lá, perdendo pro América Né? E o Pottke é perdendo, Pottke é perdendo E o Hulk crava Hulk esmaga E o Pottke é lá Tomando a pavoro Pro Lyska doido no túnel Sendo humilhado Pelo... Pelo Cavicchioli Casimiro, na sua opinião, o Hulk já superou o Pelé? Caralho, que pergunta Complicada, hein, mano Caralho, acho que sim, viu Pelé parou uma guerra, o Hulk ganhou uma É um ponto Que ia ser levado em consideração Grande argumento do chat Grande, grande Grande argumento Aí Refutado Surumuathlete